Olá pessoal do canal Mundo Jurídico em Foco, aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para vocês muitos conteúdos jurídicos de qualidade, com objetividade e seriedade. Muito bem pessoal, esse é o segundo vídeo do quadro Glossário Jurídico, Descomplicando o Juridiquês. Eu tive um feedback muito positivo sobre o outro vídeo que eu postei, a expressão que eu escolhi foi a expressão Erga Omnis. Quem ainda não viu esse vídeo, por favor veja, fique à vontade, comente, compartilhe, curta o vídeo. E para quem ainda não sabe qual é o intuito desse quadro, é porque no direito existem muitas expressões jurídicas, inclusive muitas expressões em latim, e tem muita gente que não sabe o significado dessa expressão. Então nesse quadro eu vou estar trazendo para vocês o significado delas, eu vou estar trazendo para uma linguagem mais fácil, para uma linguagem mais acessível. E isso vai estar ajudando todo mundo, vai ajudar no seu aprendizado, vai ajudar nos seus estudos, vai ajudar você que já é operador da ciência jurídica, mas que não se lembra direito da expressão, e quer saber o significado dela, e quer empregá-la adequadamente nas suas petições, e por aí vai. Então aqui é o local ideal, e vocês vão ficar por dentro de muitas dessas expressões. E a expressão que eu venho trazendo hoje é a bisinidem, que também é uma expressão em latim. E você com certeza também já ouviu falar dessa expressão bisinidem. E quer saber o significado, para que ela serve? Bom, bisinidem significa repetição, significa de novo, significa outra vez. E como ela é aplicada dentro do universo jurídico? Bom, eu vou trazer aqui um exemplo, e esse exemplo vai ser de fácil compreensão e assimilação. Existem três esferas. Você tem a esfera penal, você tem a esfera administrativa, e você tem a esfera cível. Essas esferas, elas são independentes e harmônicas entre si. Isso aí já é um ponto pacífico, na doutrina, na jurisprudência, enfim. No direito, prestem bem atenção. Uma pessoa, ela não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Então, eu vou estar trazendo aqui um exemplo. Uma pessoa cometeu um crime. Vou trazer aqui um exemplo de um servidor público. O servidor público, ele cometeu um ato de improbidade administrativa. Dependendo do tamanho, do grau da infração que ele cometeu, ele pode responder em uma só esfera, ele pode responder em duas, ele pode responder em três. Então, ele pode responder, por exemplo, na esfera cível, tendo que pagar uma multa. Ele vai responder na esfera penal por um crime específico. A conduta dele, a conduta que ele praticou, recai em um crime específico no Código Penal. E ele também vai responder na esfera administrativa, vai responder por um PAD, processo administrativo disciplinar. Então, prestem atenção. Em cada uma dessas esferas, na esfera penal, na cível, na administrativa, ele pode responder por esse fato. Em cada uma delas. Agora, o que não pode acontecer, é ele responder pelo mesmo fato, duas vezes, dentro de uma só delas. Aí, configura o bis e nídem. Então, ele pode responder pelo mesmo fato, duas vezes na esfera penal, nem na esfera cível, e nem na esfera administrativa. Então, recapitulando, bis e nídem, significa de novo, outra vez, e no mundo jurídico, no direito, a pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando aqui do meu canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Para quem ainda não me conhece, assistam meus outros vídeos, inscrevam-se aqui no canal, curtem, comentem, compartilhem. Ativem também o sininho de notificações, que aí vocês não vão estar perdendo nenhum vídeo. E sigam também minha página no Instagram, Mundo Jurídico em Ação, para diversos conteúdos jurídicos de qualidade. É isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.